Oi, meu nome é Amanda. Falar um pouco do Campus Party agora, só pra ter uma ideia do que se passa. Eu gosto muito de trabalhar com músicas em geral, então o que me chamou a atenção do Campus Party foi a parte de música, de criação. Então tudo que tá acontecendo voltado pra isso me interessa. E eu conheci o Campus Party através do meu namorado, que gosta muito disso, e a tia dele foi no Campus Party que teve na Espanha, que falou pra ele que ele acabou me falando tudo e, tintim por tintim, acabou me convencendo de vir pra cá. Ele faz faculdade de design, então qualquer estante que você olha, você já pega e começa a falar aquilo. Não, dei um pouquinho de design aqui, outro aqui. E um dos que a gente mais comentou realmente foi o do YouTube, que a gente passou, nossa, total design, que é aquela coisa, não é espalhafatosa, mas é aquela coisa bonitinha, organizadinha. E realmente o Campus Party tem uma coisa muito forte, que são realmente fatores muito fortes de ter vindo pro Brasil, porque realmente tem muita gente que trabalha com tecnologia aqui, que precisa de tecnologia, precisa aprender cada vez mais. E o Brasil realmente está desfalcado quanto a parte tecnológica e informática. Então cada vez mais você vem estando pra cá, você consegue puxar mais gente pra cá, pra essa área, você consegue trazer mais informações, o que vai gerar mais emprego, mais interesse. E cada vez mais pessoas, vamos dizer, do gênero. Então, simplificando, o Campus Party seria um local onde conseguimos reunir o principal, tecnologia, informática, interação e o que você possa imaginar ligado à rede, não só de internet, de computadores, mas sim de pessoas.